Vamos lá com a Nayara Moura agora no Balanço Geral. Seis frentistas foram presos por furto do valor arrecadado com a venda de combustíveis lá na bomba de abastecimento. Traz a informação pra gente, Nayara. Isso mesmo, Aloares. Seis presos, mas tem um foragido, viu? São sete investigados ao todo. Eu tô aqui com a delegada Marcela Orsay, que é da Delegacia de Repreensão a Crimes Cibernéticos. E o pessoal deve estar perguntando por quê? Porque eles usavam um aplicativo ali pra poder fazer isso, pra poder burlar o sistema e furtar. Foram cerca de R$ 90 mil furtados, não é isso, delegada? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Então, são seis presos que agiam juntos numa rede de poça aqui da cidade, daqui de Goiânia. Desviaram esses valores. Resumidamente falando, eles realizavam a venda, então o cliente não era lesado, ele comprava combustível, pagava. E depois esses frentistas, eles excluíam essa venda do sistema, com o auxílio de um hacker. Essa exclusão no sistema fazia com que a venda não aparecesse e, consequentemente, que o dinheiro fosse desviado. E aí entra o prejuízo dos donos, né? Dos postos. Agora, dentre os presos, o hacker foi preso também porque tem um que tá foragido. Esse que tá foragido, ele foi o que... foi o cootador, que vocês chamam, né? Ele ficou um dia trabalhando nessa rede de postos e acabou pegando todo mundo ali pra trabalhar no esquema criminoso. Isso. Agora, essa segunda parte da investigação que vai tentar identificar quem seria a pessoa ali com o know-how cibernético pra fazer esse tipo de invasão. Foram apreendidos os dispositivos eletrônicos de todas as seis pessoas e agora a investigação entra numa nova fase pra que se tente ali chegar no aplicador da vulnerabilidade. Agora, doutora, como que a polícia começou a investigar? Foi alguém lá de dentro que desconfiou na hora da contabilidade ali, não tava batendo? Como que vocês começaram a investigar esses frentidos? Isso. Foi exatamente por conta de desconfiança dos proprietários dos postos. Porque o golpe, ele ocorre ali dentro e os computadores ali, as máquinas, as bombas que eles chamam ficam vinculadas a eles. Verificando ali a falta de similaridade entre o que foi vendido e o que eles têm de estoque, percebe-se ali que tem um desvio. Percebendo isso, fizeram análise das máquinas e verificaram que haviam ali vulnerabilidades. Eles vão responder por quais crimes? Primeiro, é furto qualificado por fraude eletrônica, que a pena é de 4 a 8 anos, e também a associação criminosa, que a pena é de 3 anos, totalizando 11 anos de reclusão. A César, delegada, muito obrigada pelas suas informações. O Luares, então, seis presos, um ainda por agir, a polícia tá em busca dessa pessoa, né? E só reforçando que, né, o meio digital, a internet e tudo, não é mais terra sem lei. Rapidamente, a polícia consegue identificar quando tem algum caso de fraude, como foi nessa rede de postos aí, feitos pelos próprios trabalhadores, os frentistas ali do local. E olha, dentre essas pessoas, apenas um tinha passagem pela polícia, violou Ares por tráfico. Todos tinham a ficha limpa até então, né? É, cada coisa, né? Um dia foi capaz de fazer isso. Imagina se fica lá um mês, dois meses, ia quebrar o empresário, infelizmente, né? Ainda bem que a polícia pegou. Obrigado, Nayara. Parabéns aí à polícia.